Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, gente, hoje eu estou em Portugal, em Braga, na cidade de Braga. Sando que você está fazendo em Braga. Bem, a Clara está de férias, duas semanas na escola, e uma semana antes de decidir vir para Portugal, eu conversei com uma amiga, né, que era uma seguidora, que se tornou amiga, e ela disse que estava em Braga, né, Portugal. E já são anos que eu quero dar um abraço nessa amiga. Quando ela falou que estava em Braga, Portugal, eu estava, inclusive, limpando vagem, vocês viram, né, que eu limpei a vagem, né? Então, conversei com ela naquela hora ali, falei, ah, mas dessa vez você não me escapa, eu vou a Braga conhecer você. E olha onde eu estou, e com quem? Olha aqui, com a minha amiga Rosângela, olha só, gente. Olha, são anos que ela me segue hoje, ela está lembrando, ela estava lembrando hoje, do primeiro dia de aula da Clara, quatro anos e meio, ela tinha, a Clara tinha quatro anos e meio. É muito tempo. Agora a Clara já está com 13 anos, e hoje chegou o dia especial de estar com a Rosângela. De conhecer essa pessoa especial também. Do sul do Brasil a Portugal. Gente, é um amor, um amor, um amor, um amor, é tudo que a gente vê e um pouco mais, tá? Então, gente, então, ela está de férias aqui, né, está terminando as férias dela e eu não podia mesmo deixar de vir a Braga e dar esse abraço nela, né? Não podia não, né, Rosângela? Não, não. Ou então, e no sul do Brasil, que aí já é bem mais complicado, né? Aqui fica mais fácil, né? Aí, e outra coisa, eu estava aqui no café, esperando, mas eu não sabia que você ia chegar tão rápido, né? Aí ela ligou, a Clara que atendeu. Onde ela estava? Atrás de mim. Ela estava atrás de mim. Então, gente, é isso aí. O que levamos da vida é isso, o que eu passo para vocês, eu passo tudo com tanto amor, com tanto carinho, e recebo isso aqui, esse amor, esse carinho. Mas, ó, foi bom demais ter a chance de conhecer a Sandra, é um amor de pessoa, é tudo aquilo que a gente vê nos vídeos dela, o amor, o carinho que ela passa, é bom demais. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do encontro. Ô, Deus, Deus é muito... Eu estava falando disso para ela agora há pouco. Nós temos aquilo que merecemos. É, verdade. Então, Deus me deu a oportunidade de poder chegar até ela, né? Poder abraçá-la, né? E passamos muitos momentos especiais, né, Rosane? Você longe, eu aqui na Suíça, lá no Brasil. E você esteve ali junto na hora que eu precisei, na hora que eu estava magoada, triste, né? Chororô. E eu vou estar. Você estava do meu lado o tempo todo ligando, perguntando como é que eu estava. E hoje, estamos aqui, ó. Então, gente, está aí. Um presente de Deus, poder ter encontrado uma amiga, né? Que a gente tem... As pessoas falam seguidoras. Mas seguidoras se tornam amigas, mesmo que distante. Isso aconteceu comigo e com a Rosângela e com muitas outras amigas que me seguem, né? Mas que ainda não tivemos oportunidade. Mas ela não vai faltar. Ou melhor, ainda não vai faltar oportunidade de encontrar com você que me segue, né? E que recebe esse carinho que eu dou para vocês. Eu estava até falando com ela que tem uma que mora no porto. Que ela sempre fala comigo. Vem me visitar, vem me visitar. Eu não sei como. Eu tenho um tempo que ela não entra em contato. E eu vou estar no porto segunda-feira. Quem sabe se ela entrar em contato ainda, eu consigo encontrá-la, né? É, marcar uma olhinha e se encontrar. Comigo nada é impossível. Tudo é possível, né? Então, gente, deixo vocês e agarrem com vocês uma coisa. Mas a amizade, ela tem que ser valorizada. Tem que ser valorizada. Porque muitas vezes, amigos, né? Como é que a gente não conhece pessoalmente? Tem um valor muito mais do que a questão da perda de gente todo dia. Claro. E é importante. Amizade é tudo. Tudo, 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 tudo. Então tá aí, gente. Esse momento especial com a Rosângela, gente. E eu só tenho que agradecer de você também se dispor a vir pra cá pra me conhecer. E foi maravilhoso. E faria, faria tudo de novo. E farei mais se for preciso e se for da vontade de Deus. É isso aí. Tá bom? Tá bom, então. E agora eu vou dar um beijo nela. Todo mundo quer dar um beijo nela. Então eu vou dar por vocês, tá? Ó. Ai, que delícia, gente. Que delícia de momento. Então, gente, é isso aí. Agora eu vou curtir com a Clara um pouquinho, né? O shopping também com a Rosângela. E depois a gente se fala. Eu vou contar mais detalhes desse momento especial. Ok? Então, pra vocês, beijo. E o meu... Tchus! Tchus!